Começámos o safári ao nascer do dia Encontrámos logo os elefantes Fiquei tão contente por vê-los perto Estava empolgada com a aventura A pensar no que se seguiria Lagartos Manadas de javalis Águias Cervos Só para falar de alguns Foi impressionante a variedade de aves que encontrei Não faltaram os macacos, é claro E até o famoso leopardo Uma experiência que valeu mesmo a pena E até o próximo leopardo E até o próximo leopardo